Tocou-se Muito gosto Olha Davi lhe convidaram Pra ir na casa do senhor E ele alegrou-se E eu tenho dito Eu não imagino Quando Davi chegou na casa do senhor O que que aconteceu? Se quando lhe convidaram ele se alegrou E quando ele esteve diante da presença de Deus Eu não sei Então eu vou me alegrar mais do que Davi Se você vem a minha nudez Eu não sou o primeiro Até Davi dançou e viram só nudez Então hoje ninguém vai me impedir De manifestar essa alegria que eu tenho Todo o esforço que nós fizemos Toda a energia que perdemos Vamos Mostrar aqui hoje Dizem que finjo ser Eu sei que sua graça Eu sou Filho do, filho do, filho do, filho do Eu disse que eu sou Filho do, filho do, filho do Eu sou Filho do, filho do, filho do, filho do Eu sou Filho do, filho do, filho do, filho do Eu sou Filho do, filho do do Eu sou Filho do, filho do, filho do Eu sou Filho do, 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 senhor do, filho do, filho do, filho do, senhor do, filho do, senhor 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 Filho do Gana Eu sou filho do Gana Filho do Gana Ei, eu sou filho do Gana Capeta passa, você não me engana Eu sou fruto da cruz E da morte de Cristo Jesus Eu fui comprado com sangue A minha vida é feita na luz Eu fui comprado com sangue e carpezinho Por isso que agora vivo assim Longe das esquinas Perto das coisas que vem de cima Aonde estou, pra onde vou Já não vivo mais, eu quis dormir Porque me resgatou Se dissesse que não estaria mentindo Sou filho do Gana, não posso fugir Não posso fugir Eu sou filho do Gana 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 Aonde vou, aonde estou Sou imagem e semelhança Vivo não, mas eu agora vivo em mim Filho do Gana Filho do Gana Ponto viver em Cristo Até morrer Eu sou filho do Gana Filho do Gana Filho do Gana Filho do Mã Eu sou filho do Gana Filho do Gana Filho do Gana Filho do... Eu sou filho do Gana Segura na mão dele Segura na mão dele Não me deixem cair Não me deixem cair Não me deixem Não me deixem Filho de Deus Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura na mão de Deus Segura, segura Segura, segura Alguém está segurado Banda, bosta aí Alguém está aí, não está segurado Fique de pé pra segurar Segura, segura 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 Segura na mão de Deus Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura, 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 segura Segura na mão de Deus, segura, não dá uma segura assim, até o lado Segura, 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 segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Aplausos e o homem foi!